Irmãos, tudo bem? Olha uma mensagem de Deus para a tua vida, para o teu coração. Você precisa perdoar. Sabe por que Deus não te abençoou ainda? Sabe por quê? Porque você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão para que Deus possa derramar as bênçãos que Ele tem para a tua vida. Para que Deus possa operar o milagre que você tanto precisa. A falta de perdão está impedindo de Deus te abençoar. E Deus fala para você nesta tarde. Perdoa. Perdoa. E as bênçãos do Senhor Jesus vão começar a derramar sobre a tua casa e sobre a tua vida. Eu vou dizer uma coisa para você. A falta de perdão causa vários tipos de enfermidade. A falta de perdão causa câncer nos ossos. A falta de perdão. A falta de perdão.